Oi gente, hoje estamos aqui no nosso canal para cantar mais um daqueles modão gostoso de tomar aquela cachaça boa, de curtir com a família, né? João Paulo e Daniel com Qual Carícia? Vamos assim lembrar! Você faz tudo o que eu gosto Quando se deita comigo Quando a luz se apaga, sorrei Eu já conheço seus erros Eu sou romano e certinho Mas olharmos a luz Que eu já sei O que, o que e como você quer Com qual carícias vou te sentir Há muito tempo que a gente faz E como da primeira vez Eu quero mais Um pouco de ciúme Sempre Mas o primeiro beijo Já passou Eu quis, eu quero e sempre vou querer Rolar e descansar no meu amor Eu já caí no mundo Me deixei iludir Fiz tanta coisa errada E quase te perdi Hoje eu já não me engano Estou feliz assim Que nada nesse mundo Que nada nesse mundo vale mais Que nada nesse mundo vale mais Do que você também Fiz tanta coisa errada Fiz tanta coisa errada